Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, sua foto, seu vídeo pelo 981163529 que a gente mantém um contato direto com você que está aí do outro lado. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício bem baratinho, gente. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. E olha só, vou falar hoje do Sazon frango. Verde para frango, viu? Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 1 minutinho. Você que está aí do outro lado, olha só o que eu tenho aqui para você. São os kits Sazon. Você manda a sua foto para o telefone 993-29-685 fazendo a comida. Não se esqueça, hein? Sazon vermelho para carne. Está preparando aquela carne show de bola? Faz a foto com o Sazon da carne. Sazon verde, frango. Faz a foto com o Sazon do frango, tá? E é um kit que vem com todos os Sazon. São 11 sabores com todos eles. E ainda vem molho shoyu, vem azeite. E vem aqui uma mistura especial para fazer aquele frango empanado. Show de bola. Todas as receitas podem ser feitas com o Sazon do kit. Manda a sua foto, a foto mais criativa. Vai ganhar um kit Sazon toda semana. E no final do mês, o último prêmio do mês é um fogão. Olha o fogão. Zero. Zero quilômetro para você que está aí do outro lado cozinhando naquele fogão que já está velhinho. todo enferrujado. É para você fazer comida boa no fogão novo. O que faz comida boa é panela velha, não é fogão velho não, viu? Então vai ganhar um fogão esse mês. Você que fizer aquela foto super criativa com o Sazon aqui no programa da comunidade. Olha só. Manda a foto para esse número. 993 29 6085 com o teu Sazon. E aquela foto super criativa para levar um super kit em formato de coração. Porque o Sazon é amor. Amaral, vai contigo. Mas se a dona Lúcia já fez a foto dela? Dona Lúcia não, ela não faz a foto. Ela está querendo aqui, entrar aqui. Vem cá Lúcia, vem. Não, está toda boçada aqui. Não fez a foto. Vem logo ela aí, Marcelo. Vem lá. Ela é fugitiva do Pará. O que eu estou dizendo? Não é não, não é não. Entre logo aí, entre logo aí. Mostra que a senhora não é fugitiva. Não é não, não é não. Eu não quero. Ah, Marcelo, mas tu está devagar. Vem cá, vem cá comigo. Vem cá. Vem logo aqui. Vem logo aqui, vem. Ela está vermelha, olha. Isso. Pô, meu Deus do céu. E pronto. Show pequenininha do tamanho de botão. Carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Vem, meu pirulitinho. Imagina essa pessoa dançando com o Amaral. Ela correu. O que eu posso fazer? Mas ela já dançou comigo, Marcelo. A minha mãe deixa. Você não sabe que teve uma festa aí que a gente arrebentou na dançarinidade. São 12 horas e 13 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Esse é o Agora, o programa das comunidades. Sempre comunicando para você, levando até você as principais informações. Informações, às vezes, não muito boas, como essa que a Márcia Lasmar vai trazer para a gente agora. Pois é, Amaral, 12 horas e 4 minutos. Olha só o que eu vou trazer para você. Vandidos invadem escola na Zona Leste, matam o vigilante e roubam a arma dele. Olha só que situação. A gente trouxe aí, ainda no finalzinho de fevereiro, um tiroteio que teve em frente a uma escola. As escolas estão aí sendo ameaçadas por essas pessoas criminosas que estão aí tirando a tranquilidade de quem vai para lá, de quem quer cuidar da escola e quem estuda. E dessa vez, a vítima foi o vigilante. Quem tem as informações para a gente é o repórter Fred Rocha aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. Segundo informações da polícia, o vigilante que trabalhava nesta escola estadual, inspetora Dulcinea Varela Moura, foi assassinado por volta das 10 horas da noite de ontem. Hoje pela manhã, quando os alunos chegaram para estudar, foram surpreendidos com um aviso que está aqui, que as aulas foram suspensas por conta do ocorrido. Alguns alunos ainda estão por aqui pela área, não vão poder estudar hoje por conta disso. As informações que nós temos, que a polícia repassou, foi de que por volta das 10 horas, dois homens estavam em um bar, naquela esquina ali. Eles estavam à espera já do momento certo para adentrar na escola e assassinar o vigilante. Eles aproveitaram o momento em que um professor estava saindo do expediente, entraram e um dos homens disparou uma vez contra o rosto do vigilante Harrison de Oliveira Lobato, de 31 anos, que morreu na hora. Ainda na ação, eles levaram a arma do vigilante. Nós já tentamos aqui na escola saber se alguém pode passar alguma informação para a gente. Já tentamos, anteriormente não conseguimos? Vamos tentar mais uma vez, ver se alguém fala conosco aqui. Na verdade, já tem sido assim durante toda a manhã. Ninguém da escola quer se pronunciar por enquanto, ninguém quer falar. Já vieram aqui próximo do portão, mas do mesmo jeito, ninguém fala conosco. O caso foi registrado no 18º DIP e a polícia investiga esse caso. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Olha só, a gente verifica aí que se trata de um vigilante de uma iniciativa privada, terceirizado aí para poder tomar conta da escola, fazer a vigilância da escola e que, infelizmente, a gente vê que os ladrões foram com esse objetivo. Eles não invadiram a escola, não tentaram roubar nenhum objeto da escola. O que eles queriam, na realidade, era roubar a arma do vigilante que acabou sendo morto na hora. Olha só a situação que a gente traz aí para você. E avisando aí aos meliantes, avisando aos autores desse fato, desse crime, que tem circuito interno, tem imagens, a escola é monitorada e a polícia vai conseguir prender esses bandidos que acabaram tirando a vida desse pai de família aí, desse homem que estava trabalhando, prestando serviço aí na escola de vigilância para tentar trazer um pouco de segurança para os alunos e para os professores. A assessoria... Aí a gente traz para você essa situação aí com pesar, porque é o que a gente tem visto, Amaral, nessa série de ações aí criminosas. É um grupo criminoso que a gente não sabe se tem relação, mas que sabe que a intenção deles nessa situação é simplesmente roubar colete, roubar arma. E a gente traz mais uma ação que foi dessa escola aí com a intenção de roubar arma. E, claro, não é para coisa boa, óbvio. Estão roubando as armas, roubando colete de vigilantes privados para cometer crimes. É isso que a gente está avaliando aí, é isso que a gente tem visto na nossa cidade, mas a polícia já está investigando, Amaral. Muito bem, Cristiano, pode tirar essa imagem, Cristiano? Não dá a imagem do portão da escola, não precisa mais mostrar. É uma imagem muito forte para esse horário, não é muito bom. Agora, olha só, além disso, tudo que a Márcia falou em relação ao crime organizado, que tenta conseguir armas de uma maneira fácil, matando vigilantes, a gente percebe pela própria infraestrutura da escola... Volta lá na imagem do portão, Cristiano. Pela própria infraestrutura da escola, que se trata de um local fechado, com segurança, um portão ali completamente fechado, diferente de outras escolas que a gente sabe como são, com aquele muro mais aberto, com a visão ampla da escola, o que indica que o local era de instabilidade. Aliás, é um local de instabilidade. A Zona Norte ali da capital, em locais como esse, é necessário que tenha um policiamento mais intensivo. A presença, inclusive, de um vigilante armado na escola, já traz para a gente a importância que tem esse local, do ponto de vista de ter sido já alvo de bandidos. Com certeza já deve ter sido, pelas próprias características. Então, o que está acontecendo? O que é fundamental que se faça? Uma apuração, um inquérito policial precisa caminhar rapidamente, as imagens das câmeras de segurança precisam ser usadas, aliás, se paga muito por isso. Então, é o momento dessas imagens darem uma resposta. Então, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, com o subsídio dessas imagens, precisa agir e agir rapidamente para dar uma resposta à sociedade. Marcia Lasmar. Pois é, Mara, a gente manteve contato com a Secretaria Estadual de Educação e a assessoria de comunicação informou que essa circunstância aconteceu na hora que acabou as aulas e que os professores saíram e foi nesse momento que houve a atuação dessa pessoa ou dessas pessoas. A gente tem que avaliar realmente quantos foram, na realidade, quantos foram envolvidos nessa situação. Informou que as imagens do sistema de monitoramento interno da escola já foram cedidas à polícia para investigar e auxiliar nessas investigações para tentar descobrir a autoria, quem foram os autores desse assassinato contra o vigilante. Agora, a gente espera uma atuação rápida, né, Maral, como a gente sempre pede aqui, porque a possibilidade de ter um envolvimento com esses furtos e roubos aí, com esses assaltos a caixas eletrônicos, é muito grande, já que a atuação dessa quadrilha, dessa organização criminosa, que vem atuando aí também, além de furtar, além de arrombar o cofre, levar o dinheiro, leva as armas e leva os coletes também dos vigilantes. Maral. 12h10, Priscila Gama vai trazer para a gente agora, na tela do programa da comunidade, informações sobre a vacinação contra o HPV. Olá, Priscila! Coloca na tela aí. Olá, Maral, é isso mesmo. A partir de hoje, a vacina quadrivalente contra o vírus HPV não vai ser apenas uma campanha. Agora, ela vai fazer parte do calendário nacional de vacinação nos postos de saúde. Desta vez, no momento da vacina, não é obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis. A menina precisa apenas ter em mãos o cartão de vacina. Antes, foi o início, o lançamento da campanha em todo o Brasil. Era um evento teste, então havia necessidade da autorização dos pais. Hoje, já não existe mais essa necessidade. Trazendo a carteira de vacina, é uma vacina que está completamente aprovada pelo Ministério da Saúde e qualquer menina de 9 a 11 anos pode vacinar. Uma outra novidade este ano, Maral, é que essa campanha contra o vírus HPV também vai estar disponível para mulheres entre 9 e 26 anos que fazem acompanhamento especializado e que possuem o vírus HIV. Para elas receberem a dose, é preciso ter prescrição médica. Eu volto com você, Maral. Obrigado, Priscila, pelas informações. Rapidinho também já está vindo aí a Márcia Lasmar. Mais uma dica, recado especial é com ela. E você de casa, claro, fica atento. Amaral, sabia que o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros? Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Veja como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só na rede de drogarias Angélica ou Farmabem. Eu disse Angélica ou Farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro, peça a calcitran. Calcitran, poço duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcinha. 12 horas, 3 minutos e intervalo rapidinho. A gente volta já já com muito mais informação na sua TV. A gente volta já com muito mais informações.